Música Chega! Você não vai ter de acordar! Cada um tem que perceber que o futuro só vai ter o que a gente colocar dentro dele hoje E cada um tem que escolher o seu papel nessa história Eu que tenho que sonhar Tá bom, agora entendi Nas acida, o ferro é extraído de forma vigorosa pelo trabalho dominante Não precisa de tanto vigor Eu achei o ferro Uma vez extraído, o ferro é entregue ao transportador Que recebe da companhia cinco dinheiros para levar o ferro E o transportador tem a única em division De levar o ferro passeando por estradas e 축ubufu Da cara... Sulpinho Era noite Essas pessoas traziam velas as mãos Muitos juraram tê-la vista Muitos tinham certeza de que ela estava olhando por ele. Certeza de que ela estava olhando pela cidade. Eu tenho certeza que eu não estou vendo posta nenhuma. E os impostos aumentaram vertiginosamente e a cidade precisava de muito mais arrecadação pra manter a bolha funcionando. E o trabalho e o suor de todos aqui embaixo passou a ser necessário para mantê-la lá em cima. O suor do contador. Um, dois, três, quatro... Um suor do massagista para se manter lá no alto. Cadê o Zé Maria? É de corte! Ele se cortou? Não! Foi cortado! Olha a conversinha aí! Olha como vocês já devem perceber que o nosso quadro de funcionários foi reestruturado! Sim! Vamos para o quadro de novo!